Ela quer que eu bando, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passa o hit, só não pode postar foto Ela quer que eu bando, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passa o hit, só não pode postar foto É que eu tô com um R10, cada amiga trouxe 10, vem descando, vem subindo, vem fazendo um copo e 10 Sempre naquino meus pés, onde eu passo eu vejo flash, titular, passe caro, todo jogo e conto que É as tropa do bruxo, então toma cuidado, vim de pé que o seu S pedibrado, faço compras em Dubai, pés sem palco, cash cai Você não entende, ninguém entende, viva aleatoriamente Ela quer que eu bando, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passa o hit, só não pode postar foto Ela quer que eu bando, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passa o hit, só não pode postar foto Conheço muito bem essa safada, líder de tecido, é desorganizada Se ela tá na cama, me deixa em coma, faz a coreografia Para a trava, pisca sem sua amiga, não se sualiza Então fica as duas de quatro e me pede tapar Lady da pulse da cor pink, quero chupar lá até que pinguei Filma numa Netflix, Netflix é o caralho Produzimos séries pro X, vídeos explícite Nunca foi só futebol e eu sou bom de triplé Ela quer meu triplé numa tempê Atriz, porra, e me faz o triplé Essa rebolada que vira comigo no replay Me conte, não vou nem me esconde Cheguei a tua ponta aqui, transa com ela de Ela quer que eu bando, quer que eu volto Tá a estinha, enche o...